O Renova Next Gen Creators foi uma iniciativa que a Marca Renova fez em conjunto com a Escola Secundária Maria Lamas, do Agrupamento de Escolas e Lopais. O seu objetivo principal era juntar os alunos do 11º ano do curso de Artes Visuais e criar uma série de ilustrações que pudessem ser impressas nos guardanapos de pontos turísticos de Torres Novas. Para uma primeira fase dirigimos-nos a aula da professora Cristina Nascimento, onde demos o briefing sobre algumas regras e diretrizes que os alunos deveriam seguir para ser possível a impressão das suas obras nos guardanapos. Durante as aulas de desenho, os alunos puderam desenvolver os seus desenhos, as suas obras e mais tarde, numa visita à Renova, puderam ver a máquina imprimir as suas obras nos guardanapos e agora montaram uma exposição, mas melhor do que eu, a aluna Inês consegue contar melhor a história. Olá, eu sou a Inês e sou da turma 11ª ABA e hoje estamos aqui na nossa exposição em Corno do Carre Nova. Então, o nosso trabalho consistiu na primeira fase, que foi tirar a foto da rua escolhida, no caso temos aqui algumas das ruas, e depois realizámos em diário gráfico, no qual foram precisas algumas tentativas. Por fim, realizámos este em A3, como podem ver aqui temos as nossas impressões em A3, e por fim, o mais satisfatório, que foi ver os nossos desenhos imprimidos, finalmente no guardanapos. Acho que este trabalho foi muito gostado pela turma, devido à fase final, no qual tivemos a oportunidade de visitar a Renova. Olá a todos, eu sou a Joana, da 11ª da turma de artes, e acho que falo por todos que o dia em que este trabalho foi bastante desafiante, porque foi a primeira vez que trabalhámos com uma marca tão grande, a nível mundial, como a Renova. No entanto, acho que dá para ver pelas fogas, ficámos muito felizes com o resultado final. No entanto, acho que dá para ver com o resultado final.